Ai, algumas reconciliações, espero, também. É, também. Mas aí vendendo videocay, trabalhando em loja e shopping, fazendo um monte de coisas. Você ainda tava com a banda de pagode nessa época? É. Na verdade, essa banda, ela nunca existiu. Meu Deus, é um metaverso. É, era um metaverso. A realidade é essa. As minhas colegas que me perdoem, assim. Você falou assim, ai, já tava no corre, eu acho que... Eu nunca soube se o sonho delas era ser cantora, era ser famosa. A gente nunca chegou nesse ponto de conversar, assim. Eu acho que era ser famosa, ser conhecida, assim. Mas não lidar com a música. Entendi. Digamos, saca? Mas elas tinham contatos, elas... Sabe? Essa galera que corre mesmo, entendeu? E nessa época, você já sabia que você queria cantar? Que era isso que você queria fazer com a sua vida? Que era dançando conforme a música, literalmente. Literalmente. Aí, essa galera... É... Produtores da época, né? Que no meio do samba, assim, que eu conheci. A grande maioria daquela época que tava fazendo sucesso aqui em São Paulo. Viam que eu tinha talento e me dava um trabalho. Tipo, então eu fiz de tudo. Eu ensinei funk pra... Pra... Como é que é o nome daquelas meninas louras da época, gente? Tipo assim, achei a blonde. Esse negócio assim. E o funk tava vindo pro Rio de Janeiro... Vindo pra São Paulo. Atravessando a fronteira. Eu falo, você sabe dançar funk? Então ensina funk aí pras meninas. As meninas lá... Eu é aqui. Um cavalo de pau. Esse negócio. Sabe? Abre voz. Vamos fazer um coro aqui no CD. Num álbum. Eu amava. Porque eu adorava abrir voz. E fui backing vocal do Netinho também, quando ele saiu. Gente... Não, mas você fez um pouco de tudo. O estudo dos anos 2000. A Karen fundou os anos 2000. Não é possível. Ai, que graça. Que lindo. Oxe. Você falando assim... É, me enche de orgulho mesmo. Cara, que loucura. Fiz parte dessa fundação aí, sim. E aí, a cerejona do bolo foi o Rouge, né? Foi o Rouge. E como é que foi a entrada no reality? Que era uma competição. Era pop stars, é isso? Isso. Pop stars. Nossa, eu acompanhei tanto e agora eu esqueci o nome. Foi em 2002, é isso? Foi em 2002. E aí, você viu a inscrição? Alguém te inscreveu? Como é que foi isso? Foi. Eu tava nessa correria aí de trabalho. Porque embora eu fizesse muita coisa, era a realidade. do artista, do cantor no Brasil, né? Então, eu tava meio que sem grana pra poder fazer a inscrição. Porque tinha que ter uma ficha, tinha que enviar... E eu fiz um trampo, um show que eu ganhei 40 reais, 30 reais, alguma coisa assim. E aí, eu consegui fazer a inscrição na prorrogação. Olha! Teve uma prorrogação, então, da inscrição. Teve uma prorrogação da inscrição. Foi nos 45 do segundo tempo, galera. Não só pra mim. A Li Martins, ela fazia 18 anos, porque só podia se inscrever quem tinha 18 anos. Ela fazia 18 anos um dia antes da prorrogação, algo assim. Enfim. E aí, eu lembro que eu tava no Center Norte, em São Paulo. Terminei meu trabalho. Fui lá no estúdio, que tinha um estúdio do karaokê. Subi, gravei as músicas. Gravei... How Can I Go On, do Monserrat Caballet e Fred Mercury. Falei, eu vou. Vamos então. Já entregou tudo. Já... Vamos ver. Amei, não foi pra brincadeira, não. Fiz a maluca. E aí, eu passei, mas eu não tinha muito acesso à internet, assim. Então, eu tava no estúdio gravando, se eu não me engano, colocando voz num álbum do Almir Guinetto. E uma colega minha falou assim, Karen, não sei o que você... Eu falei que eu tinha me inscrito e ela falou, vamos ver então. Você passou. Eu falei, você tem que estar lá, tal dia, tal hora. Eu falei, é mesmo? Mulher, nem sei. Eu sabia? Não. Se ela não te falasse? Não. Mas é que era 2002 também, gente. Era muito mais difícil o acesso à internet, né? Mas imagina se tu perde essa oportunidade, gente. É. E aí, eu fui. Mas eu também... O dinheiro que eu tinha, eu fiz a inscrição. Eu só tinha o dinheiro da ida, não tinha o dinheiro da volta. Eu só voltei porque eu encontrei lá no IMB, né? Que eram, sei lá, cinco mil meninas. Encontrei uma colega da noite e eu falei, me dá um bilhete aí. Me empresta um bilhete pra eu poder voltar pra casa. Para. Sim. Então, essa... Você passou pra mais uma etapa, no caso. Isso, foi a primeira etapa. Que foi... Tinha cinco mil meninas no meio do rolê. Eu não lembro. Eu tô falando besteira. Mas era muita gente. Era cinco mil e quinhentas. É. Cinco mil, aí ficaram mil e quinhentas. Mas todas essas cantaram assim? Sim. Eram cinco mil pessoas pra cantar. A passarela ali, né? Do IMB, tinham estrelas, assim. A gente ficava em cima dessas estrelas. Posicionadas. Aí tinha os jurados. Que já eram os jurados do programa? Ou eram os jurados que faziam essa prece? Tinha os jurados do programa e... E outros também. Eu acho. Você ficou nervosa? Não. Não ficou nervosa? A gente sofreu nervosa. Cara, era... Eu não tava entendendo nada. Eu não sabia nem por que que eu tinha parado ali. Eu estava, gata. E quando eu vi aquele monte de menina arrumada, assim, super produções, eu só podia contar com o que eu tinha mesmo. Eu? Então, segue aqui. Fica aqui. Canta. Canto. Enfim, passei. Eu acho que quem me passou foi o Liminha. O Liminha é um excelentíssimo produtor musical brasileiro de bandas de pop rock do Brasil. Eu nem conhecia ele. Saca? E aí, foi rolando. Foram rolando, acho que seis meses, acho que, de programa, assim. Mas como é que você soube que você passou por todas essas etapas e, tipo, tá, agora eu tô aqui? E aí? O que você sentiu? Você tem a sensação de que minha vida vai mudar? Alguma coisa vai acontecer? Tá, agora eu tô aqui era toda vez que eu passava. Todas as seleções, tá? Eu tô aqui. Leve e vende um dia de cada vez mesmo. Exatamente. E falei, o que que eu posso fazer agora? Porque o que eu via eram meninas que eu considerava ter mais potencial do que eu. A gente dormia no mesmo quarto. É, sim. Porque acho que estavam mais preparadas, digamos assim, em termos de produção. Cantavam bem. E estavam com um cabelo, um negócio. Todas inspiradas nas divas pops da época. Saca? Britney, Christina, Shakira, Destiny's Child. Saca? Aham. Então, e eu não tava ligada nesse rolê, assim. Então, quando eu vi ela indo embora, eu ficava assim, meu Deus, ela era tão legal e tá indo embora. O que mais eu faço aqui? Mas foram muitas etapas, assim? Você lembra mais ou menos quantas até você chegar no programa? Olha, os fãs do Rujim devem saber. Eles me atualizam o tempo todo. Porque a minha cabeça é muita coisa. Eu realmente não tenho esses números, assim, de verdade. E aí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. E chegou um momento que eu comecei a acreditar que aquilo poderia ser possível. Sim. Ai, que bom. Tô preocupada já. Não a banda. Entrar na casa. Sim. Porque antes a gente tinha uma casa. Sim. Que entrariam oito meninas e dessa casa, dessas oito meninas, sairiam cinco. Então, nessa casa moramos oito. Além de nós cinco, tinha a Quelina. A... A... Esqueci. Eu tava surpresa que você ia lembrar. Eu falei, não é possível. Eu não lembro que eu comi ontem. Caramba. Nossa, que... Putz. Nossa senhora, minha cabeça. Enfim. Eu adorava ela. Era uma artista do Ceará. Caramba, como é que é o nome dela, gente? Esqueci. Enfim. A gente ficava lá tendo aula de canto ainda. E gravando as músicas. A gente já tava gravando CD. A gente já tava colocando voz. A gente já tava participando da seleção. Ali, até que um belo dia... Eles falaram, olha, arrumem suas coisas. E eu já... E eu tinha chegado na casa. A casa era o que eu queria. Porque eu falei assim, cara, quem entra na casa ganha um carro. Ah, era o seu objetivo. Era o meu objetivo. Entrar na casa pra ganhar um carro. Claro. Saca? Mas... Até ali, até receber o resultado. E eu fui ser... Eu fui a primeira a ser chamada, né? Mas eu ia falar isso. Eu fui a primeira, né? É. Eu acho que todo mundo via que eu já tava na banda, menos eu. Pois é. Eu tô... Até te falar isso, eu acho. É. E quando as pessoas falavam isso, pra mim, eu chorava tanto. Eu ficava... Eu acho que eu tinha medo de acreditar que aquilo podia ser verdade. É. Eu acho que de alguma maneira assumo essa postura na minha vida. Que não é muito legal, saca? O legal é a gente enfiar as caras mesmo. Mas naquele momento era tudo tão fora da realidade, saca? Foi tipo um conto de fadas mesmo. Foi o que aconteceu. Porque eu saí da minha casa um dia e nunca mais voltei. Uhum. Uhum. Você era uma menina, né? E eu participei de um processo que quando eu fui pra rua, nós estávamos mega famosas e a gente não tinha se dado conta desse processo. Claro, porque vocês não estavam tendo esse contato direto, né? Não. E aí, como é que foi quando vocês saíram assim? Foi um choque. O primeiro foi quando a gente teve a primeira apresentação lá no Shopping Dom Pedro. Caraca, que loucura. É. Que eu já tinha cantado em shoppings na minha cidade, né? Eu falei, ok, vamos colocar um banquinho. Oh, meu Deus. Uma voz violão, porque eu já fiz um negócio assim. Aí a produção adorava fazer suspense, porque suspense faz parte do programa. Nossa reação fresca lá do rolê. Mas só que a gente, eu por exemplo, a gente podia ter morrido do coração. Mesmo. Eu passei mal no fim, porque eu não esperava aquela demanda de gente. A gente fez um pocket show lá e o povo te ama, te quero, não sei o quê. Ninguém acha que estava muito preparado para o sucesso que foi, saca? Sim, e como na época também não tinha essa coisa de internet ainda, vocês meio que... Tipo assim, vocês não viam nem os números, assim. Tipo, ah, tem um vídeo com tantos milhões, tem um negócio... De repente, você vai para a rua e tipo, meu Deus. Tem milhões de pessoas que me seguem, que me amam, que sabem o meu nome, que sabem tudo sobre mim. Até hoje, sabia? É, você se surpreende. Hoje, com 44 anos, hoje com mais maturidade, hoje com pouco mais de ideia do que foi. Porque eu acho que ainda assim, com essa pouca ideia do que foi, eu considero pouca ainda. Porque, apesar dos contatos que eu tenho com pessoas todos os dias, eu vejo que foi uma coisa tão grande. Eu saí esse fim de semana, no sábado. E aí, eu fui a duas festas, assim, né? Engatei uma na outra. Então, eu lembrei muito da Xuxa falando... É tão legal quando as pessoas falam, eu te amo. Eu passava assim, eu falava, eu te amo. Eu te amo. Você marcou a minha vida. Faz uma foto comigo. Olha, desculpa. Eu não... Normalmente, eu não faço isso. Então, hoje eu sinto que eu aprendi a receber esse carinho com maturidade, com respeito. Mais respeito, né? Com mais maturidade. Porque eu acho que existia isso, mas não essa noção de que também o Ruz fez parte de uma geração, de uma galera que também estava se descobrindo sexualmente. Eu até ia falar sobre isso. Se descobrindo sexualmente. E a gente nunca, eu acho que naquele processo, nem a gente, nem essas pessoas entendiam porquê que o Ruz estava ligado a isso. Se a nossa manifestação, de alguma maneira, não provocava esse instinto, essa movimentação. Era genuíno, saca? Os meninos eram reprimidos e se descobriam tendo que ir para o banheiro, esconder que gostavam as meninas. Tipo, saca? Esconder que gostavam do Ruz. Porque eram coisas meninas. Várias histórias que eu comecei a ouvir depois, né? E nessa volta, então, as histórias de gente que não podiam ir no show, que hoje estavam trabalhando. A gente passou a trabalhar com gente que era fã. Tipo, você chegar numa emissora, igual a gente chegou na Globo de São Paulo, desce diretoria, assim, ó. Tipo, como chegaram nesse daqui e falar, desculpa, a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho, mas tô realizando um sonho, saca? Então, eu acho que esses contatos, assim, fazem, pelo menos me faz ter um pouco mais de noção. Porque o que eu vivia era essa outra realidade, que também não era lá essas coisas, assim. Poderia ter sido diferente. E aí, acho que se deu esse conflito, não só meu, mas de todas nós, com essas realidades Ruz, que vira essa problemática, que as pessoas não entendiam por que que não voltavam, por que que não se uniam, por que que não se falam.